Só me falta uma coisa de irte, um lugar agradável. Haja o que houver, não durma. Eu não estou morto. A hora do pesadelo 4. O mestre dos sonhos. Hoje à noite. No TCM. A aventura tem três nomes. Atos, Hortos e Aramis. Com licença, mas somos quatro. Mas também pode chamar de... Os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros. Neste domingo, às 22 horas, no TCM. A seguir, duas vidas. Marcos Parágrafx. จะ conhecendo o conto dos animais. Agora, depois, quando arrasou, nós nos ensinamos. Pagoulos An 003.